Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social. O ator Ed Asner morre aos 91 anos. Ele venceu 7 prêmios M e vai ser sempre lembrado. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal Ploco Social. Começando! Oi gente, o ator norte-americano Ed Asner morreu neste domingo 29 em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 91 anos. A família confirmou a morte do ator nas redes sociais em uma nota. Lamentamos dizer que nosso amado patriarca faleceu na manhã deste domingo pacificamente. Palavras não podem expressar a tristeza que sentimos. Conhecido pelo papel de Lou Grant, no sitcom The Melody Tyler Moore, exibido em 1970 até 1977, o ator ganhou 7 prêmios M e presidiu o Sindicato dos Artistas dos Estados Unidos de 1981 a 1985. Em 2009, Ed Asner emprestou a sua voz para a animação Up! Altas Aventuras. Quem lembra daquele personagem que era o velhinho que encheu balões e fugiu dos Estados Unidos para a América do Sul para realizar o sonho? O Carl Fredrickson, nos Estados Unidos e no mundo inteiro inglês, foi o Ed Asner quem emprestou a voz. Ele também fez séries como Grace and Frank e Cobra Kai, sucesso na Netflix. Ed Asner também ajudou a fundar algumas instituições relacionadas à cultura nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada. Aproveita, curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias.